Olá, seja bem-vindo ao curso Introdução, Arquitetura e Suporte ao Citrix em Desktop 7.6. Este que é o primeiro curso da série Certificação Citrix, que tem como objetivo preparar você para instalar, configurar e gerenciar o Citrix em Desktop. Este é o primeiro curso, a série contém três cursos vendidos separadamente. Neste curso você vai aprender, descubra o que há de novo no Zen Desktop Zenep, sobre a certificação do Citrix, o portal MyCitrix e sobre como será o laboratório deste curso. Em Introdução ao Citrix em Desktop 7.6, vamos ver o que é o Zen Desktop e o que é o Zen App, a arquitetura do FMA, do FlexCast Management Architecture, os componentes do Zen Desktop, o Citrix Director e o Studio, o VDA, o Virtual Delivery Agent, vamos conhecer o processo de Application Numeration, os componentes que estendem o Citrix em Desktop, portas e protocolos utilizados nas conexões, edições do Zen Desktop e Zen App, ainda um assistente de como escolher entre Zen Desktop e Zen App, qual é mais recomendado para o seu ambiente. Em Citrix Receiver e a experiência do usuário final, vamos ver sobre a instalação do Citrix Receiver e como acessar o ambiente Zen Desktop, como instalar o Citrix Receiver no Windows, no Mac e no Linux. Vamos falar sobre os parâmetros de linha de comando do setup do Citrix Receiver e ainda o acesso Citrix integrado com o e-mail corporativo através de registros DNS do tipo SRV. Vamos ainda falar como disponibilizar o Citrix Receiver dentro do Storefront e como configurar o Citrix Receiver para HTML5. Em Citrix Studio, vamos entender a arquitetura do Zen App com o Citrix Studio, a sequência de instalação de cada um dos componentes do Citrix Studio. Vamos falar sobre os objetos dentro do Citrix Studio, como Machine Catalog, Citrix Policy, Citrix Logging, Citrix Administrators, Delivery Controller e Hosting, Citrix License, Citrix Storefront e AppV, e ainda aplicando o Hotfix no Citrix Studio. Na sessão sobre Citrix Director, a ferramenta fantástica da Citrix para monitorar e dar suporte aos usuários de Zen Desktop, vamos conhecer os componentes usados pelo Citrix Director, o licenciamento do Citrix Director e como o Citrix Director monitora o seu servidor de licenças, relatórios de tendência no Citrix Director, instalação do Citrix Director, laboratório de instalação, configuração do Citrix Director, os updates necessários para o Citrix Director e ainda o Citrix Director para o time de Helpdesk e a equipe de suporte técnico. Ainda no módulo do Citrix Director, vamos falar sobre assistência remota e também como realizar tarefas básicas de suporte aos usuários do Zen Desktop e Zen App. Vamos falar sobre impressão no Zen Desktop, vamos mostrar sobre os conceitos de impressão, provisionamento de impressoras dentro da sessão do usuário, vamos falar sobre o Generic Universal Printer, Print Drive Management, Print Routing, Auto Creation, Universal Print Server e Citrix Print Policy. Vamos mostrar como habilitar o Citrix Generic Printer e vamos realizar alguns laboratórios neste módulo também. Na sessão 7 vamos falar sobre resolução de problemas, esse é o capítulo destinado ao pessoal de Helpdesk, ao time de suporte. Vamos entender as melhores práticas para suporte do Citrix, vamos ver como monitorar os serviços do Citrix via PowerShell, vamos entender a importância dos serviços do Broker e VDA, vamos falar de cada um dos serviços mais críticos, vamos falar sobre a importância do serviço no Storefront e no Licensing Server, vamos mostrar comandos de PowerShell usados para diagnosticar e extrair informações do site, do seu ambiente, vamos falar sobre o Event Viewer e como extrair informações de logs da sua sessão, vamos mostrar também algumas ferramentas úteis para o time de suporte como ferramenta Log Enabler, Trace com CDF Control, Citrix Scouting Site Services, XDPing, vamos falar sobre os principais problemas de impressão, ClipBird e Summless e vamos mostrar como resolvê-los. Vamos mostrar também a ferramenta HDX Monitor, que é usada para monitorar a sessão dos usuários e os recursos de HDX. Vamos falar também sobre Quick Launch, RDS Watcher e Project Accelerator, Citrix Ninja e muito mais ferramentas de suporte técnico. Esse é o primeiro curso, o nível introdutório, mas que já te dá uma visão de como suportar o ambiente, como realizar algumas tarefas administrativas, especialmente para o time de suporte técnico. Curso essencial para quem quer se certificar em Citrix, para quem já conhece Citrix, mas ainda não está acostumado com a versão 7.6. Sejam bem-vindos, aproveitem o máximo, boa aula, tchau! Tchau!